Dança aí na casa, foi nova sentada Foi nova sentada, chama seu piseu Música Acaba na academia, da missão da rica, ela é pra salsar Acaba na academia, da missão da rica, ela é pra salsar Ai, ai, eu vi essa porra do caralho Ai, ai, eu vi essa porra Ela é boa de pé, ela é boa de volta Ela é boa de volta A uns anos a ab contribute Agora sabe que ela Ela é boa na~~ Ela é boa de volta Ela é boa de volta Ela é boa de volta Será também Você sabe que era bem Agatha na academia, na moça na Bahia, é gostosa Agatha na academia, na moça na Bahia, é gostosa Ai, 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 eu vi a pola do Parai Ai, ai, eu vi a pola Ela foi muito esperta, ela foi muito boa, ela foi muito feita também Duas horas são amassadas pelo, por que sabe que ela vem? Ela foi muito feita, ela foi muito grande, ela foi muito feita também Duas horas são amassadas pelo, por que sabe que ela vem? Agatha na academia, na moça na Bahia Nossa, era uma da academia, ela tava sendo uma ria Ela é uma das armas Ai, ela de sabor do carai Ai, ela de sabor Ela é boa as pernas, ela é boa as penda Ela é boa as peito também Usamos sem a mão, usamos a bunda Porque sabe que ela tem Ela é boa de perna, ela é boa as penda Ela é boa as peito também Usamos sem a mão, usamos a mão, usamos a bunda Porque sabe que ela tem Oh, acima! Choco! 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 Bota a porta, vai, se for a luzinha O meu irmão vai ter Tudo que ela quer é só beber, 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 beber E toda dia vem pra minha cama Eu não sei mais o que vou fazer Tudo que ela quer é só beber, 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 beber E toda dia vem pra minha cama Eu não sei mais o que vou fazer E ela vem, bota, 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 vai, bota, 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 vai Bota, bota, conversão E ela vem, bota, 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 vai, bota, 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 vai E ela vem, bota, 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 É a bequice 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 É a bequice